Sejam bem-vindos a Notebook Bahia! Há 10 anos, sendo a sua assistência técnica especializada em computadores, tablets e smartphones. Contamos com uma equipe altamente capacitada, garantindo a qualidade em nossos serviços, além de diversas opções em suprimentos e acessórios. Consertamos aparelhos de todas as marcas e somos certificados pelas melhores. Notebook, tablet ou smartphone quebrado? Consertamos em até uma hora na Notebook Bahia. Estamos em três endereços para melhor atender. Shopping KPM, Salvador Shopping e Shopping Vila Verde. Solicite seu orçamento agora através do nosso atendimento via WhatsApp. 71 99959 7675 Notebook Bahia. Tudo o que você precisa está aqui.